Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar como pegar mestre jogando em squad na nova temporada 40. Vou te mostrar a melhor rotação, exatamente o que você tem que fazer, e não só jogando squad com amigos, mas com aleatório que não ajuda em nada. Pois é, cara, é se possível. E aqui quem tá falando com alguém, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu já peguei desafiante duas vezes nesse jogo, então eu sei do que eu tô falando. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão, você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz, tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz, olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire, então corra antes que acabe porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Primeira dica, você, cara, vai cair no seu mapa. Aqui é uma única estratégia. Eu sei dessa única estratégia que funciona, beleza? Cara, você vai cair no seu mapa. De esta eu não sei mais o que funciona pra squad, não. Depois de cair no seu mapa... Calma aí que a gente ainda nem pegou o mapa, né? Calma aí. Ó, você tem que dar uma olhada pro céu pra ver se não tem ninguém. Cara, pensando melhor, muito melhor do que você cair no mapa, é você cair no veículo, beleza? Tipo, já cair em cima do veículo mesmo, pra não ficar no aberto a pé. Que a pior coisa que você pode fazer é ficar no aberto no meio do squad, meu amigo. E você vai se separar do seu time, beleza? Desiste aí se você for o capitão, se separa, não deixa eles te levar pra outro canto, não. Ah, calma, o que eu vou fazer agora? Tem um carro, peguei meu mapa. Você pegou o carro primeiro, né? Que eu recomendo, depois foi pro primeiro mapa. O seu primeiro mapa, você vai ligar o segundo. E aí sim, bora pro segundo mapa. Essa é a rotação do mapa do tesouro, meu amigo. Tá de volta aqui no canal. Cara, essa estratégia aqui, não tem outra, meu irmão. Que é boa pro squad. Principalmente aleatório. Ó o que aconteceu aqui, ó. O tal de sagaz lá, quitou. Sei lá, acabou o net. É um, meu amigo. Agora tá só três. Tá só três, tá ligado? No aleatório, eles saem das coisas. Você que tem amigo pra jogar, funciona com certeza o vídeo pra você. Porque eu tô me aventurando aqui no aleatório. Mas pra você que tem amigo, é muito melhor, beleza? Tô aqui. Ah, calma aí. Bora, bora, bora lá na factorezinha. Pegar nosso terceiro mapa. Comecei assim, meu amigo. É que você vai engatar um mapa atrás do outro. Pega um, vai pro outro. Pega o outro, vai pro outro. Tá ligado? E vai, ele, ficando forte. Por que que eu tô fazendo isso, calma? Por que que isso vai me ajudar? Basicamente porque o mapa do tesouro, ele dá muito loot pra você. E principalmente, mais importante, muita moeda, cara. 600 de moeda por mapa. Cara, você vai ficar rico depois de pegar uns... Pegar uns cinco mapas aí. Uns quatro mapas, você já tá bem exaço. É, meu amigo. Deixa eu pegar meu mapa aí, na boa. Cara, eu não peguei outra pista. Pega, pega, nossa, o cara tá vindo de doze ali. Olha, caraca, qual é que eu me rodei? Cara, com a micha, o seu carro vai ficar muito forte. E é disso que a gente vai falar agora a combinação que você tem que usar pra fazer essa estratégia. Cara, mas antes, se inscreva no canal, porque eu quero te ajudar nessa temporada 40, eu vou ler demais. E pra isso, você precisa me ajudar, te ajudar, né, cara? Pra isso, você precisa se inscrever no canal. Já era. Olha aqui, ó. Quarto mapa. Tô com duas mil e oitocentas moedas. Meu amigo! Isso é luxo, rapaz. Ele tá rico. Elon Musk, rapaz. Pega. E o cara tá vindo atrás de mim mesmo. Rapaz, não me fale um negócio desse, não. Esse mané tá vindo atrás de mim. Rapaz. Bota a volta pra Poxinok. Ah, calma aí. E o que que eu vou fazer depois de pegar o mapa? Pega o outro. O que que eu vou fazer depois de... Quando é que eu paro? Que pior é assim, calma. Quando é que eu vou parar de pegar o mapa? Calma. Na hora que o mapa, ele ficar muito longe. Mas bora falar antes da combinação, enquanto o cara tá seguindo a gente ali. Combinação pra você usar vai ser uma combinação full, gás com bicha, beleza? Não tem erro. Full gás com bicha. Aí, como é que... Qual é a melhor combinação full gás, então? Cara, a que eu tô usando aqui é a seguinte. Camir, doutora, né? De lei. Tem que ter os dois. O treta também é de lei. Não tem jeito de pet. E dos outros dois, tô usando a Olivia e a Misha, beleza? Camir, doutora, Olivia e Misha. Pô, o cara tá vindo menor. O cara tá vindo menor. Quem para de me seguir? Sai da minha cola, rapaz. Como é que pode? Cara, o que que você vai fazer? É, rapaz. É, rapaz. Essa pedra é minúscula. Não, não, não. A moto. A moto é salvação. Corre. Ah, meu amigo, você se rodou que agora eu peguei e foi um veículo melhor. Cara, o que que você vai fazer? Essa uma de moeda que você tá pegando é pra quê? Pra salvar seus amigos. É, meu patrão. É, não adianta você ficar aí com essas moedas pra você. Torrar tudinho aí, embalar. Não, não, calma que quem tá no free fight. Torrar tudinho aí, em item pra você, né, cara? Torrar tudo em comida. Aí você não vai salvar pra salvar seu time. Aí você se complica. Salva seu time enquanto der, beleza? Enquanto der, você tem moeda. Guarda moeda pra salvar seu time também. Por quê, cara? Isso aí vai manter seu time vivo, meu irmão. Como é que você vai se pretendo ficar vivo sozinho enquanto é um milhão de squad? Não. Se você tá sozinho, há um milhão de galera, eles vão até o outro canto. Beleza, calma. Você parou de pegar mapa? Eu não parei não, viu? Eu parei pra vir pegar aqui. Mas você não precisa pegar só mapa. Você precisa pegar moeda. Pra pegar moeda, você pode pegar por esses negocinhos aqui. Irmão, chega aqui, rapaz. Eu sei que tá chegando no Free Fire hoje e não sabe da melhor fonte de moeda que existe no jogo. Exatamente isso aqui. Cara, isso aqui é muito bom te dar muita moeda. Calma aí que eu vou... Vou chegar ali pra salvar o menor ali, né? O menor ali é cai, cai demais. Foi ele que caiu da outra vez? Ô, o número 3 tá chorando aí. Não chore não, rapaz. Ô, meu bebê, eu te salvo aqui. Volte pro jogo aí, ó, meu bebê. O cara... Beleza, tranquilo. Então, na reta, na rota pro seu mapa, você vai catando moeda de todo jeito, meu parceiro. Você vai catando caixa também, que você não é de ferro. Você precisa de um loot também, né? Um colete bom. Então, essas caixinhas, colete, kit, você pega por aqui, ó. Mas calma, não gasta tanta moeda, meu irmão. É, você vai precisar guardar moeda pelo menos uns 2 mil ali pro seu time. Calma, meu parceiro. Não é assim, beleza? Mas não é assim. Que se você torrar a moeda toda, não vai ter como você salvar seu time. Você vai ficar sozinho. Você vai se ferrar, vai aparecer os 4. A não ser que você seja o Tio Knight da vida, ou o Nobru, não sei, ou sei lá. Nem Nobru, meu irmão. O Nobru nunca vi. Na verdade, já vi. Mas, cara, até pro player, não é fácil, meu. Não é fácil, velho, aguentar 4 cabas de uma vez, tá ligado? Os 4 loucão ainda mais quando é um time trozado. Quando é os noobzinhos. Aí, tá. Aí, peguei. Freitas. Freitas é o cara, meu irmão. Nem o Freitas aguenta os 4 caras de uma vez. É, toda vez, né, cara? Ele joga só o meu squad lá, mas 4 caras de uma vez. Cara, é só nas partidas que dá certo. Então, meu parceiro, você, cara, é difícil aguentar os 4. E aí, se você acabar sendo eliminado? Aí, o que que acontece? Cara, tenta ao máximo não ser eliminado, beleza? Pra você não depender dos aleatórios pra te salvar. Cara, se você depender deles pra te salvar, tu tá ferrado. Que depender deles é que é difícil. Os caras, ele joga, ele joga tudo sem estratégia, bagaçado. E aí, eles caem no mapa, não sabem nem por onde vai. Cara, é complicado, viu? Complicado é aleatório. Mas pra você que não gosta de jogar solo, essa aqui é a melhor opção. Esse já até, eu já ganhei muito ponto com ela. Temporada 39, peguei desafiante. Pô, comecei a jogar. Foi squad. Antes de eu ir jogar solo, eu jogava squad, meu amigo. Muito squad. E era essa estratégia pura, beleza? Ligeira, meu amigo, que o cara tá ali. Eu tô me arriscando demais. O cara já tá aqui, doido. Toda vez dá um sujo, tu vai dar certo. Quando você vê que tem alguém perto, não seja louco igual o meu papai. E pare assim, não. Meu amigo, tu é doido? Eu tô com as moedas do dia do mapa, quase, bicho. Quase 5 mil moedas. Quando você junta muita, muita, meu. Que você não tem nem os caras. Se cair 200 vezes, você ainda vai conseguir salvar. Cara, eu comprei uma coisinha pra você. No mercado roxo, beleza? Mercado roxo no gás. Sua estratégia é full gás pra quê? Pra se você precisar salvar alguém, você se tacar no gás, né, meu amigo? Não tem problema. Ou na loja roxa. Loja roxa também é muito melhor você ir lá. É, é, é o estratégia do gás. É muito melhor você ir numa loja roxa que tá no gás, né, cara? O que eu tô querendo dizer. Olha lá. Já vamos pra terceira safe. Mas eu aguento, meu amigo. Que é que a combinação que aguento é toda de gás. De gás pode vir. É que a vontade, meu amigo. Que é que a gente tá preparado. Beleza? Então você taca a combinação do gás. E é isso. Vai te ajudar nessas horas. O que eu tô te falando. Já até já você não vai sair do... Você não vai sair da moto não, meu amigo. Você vai pegar aí seu carro e vai ficar até te tirado, meu amigo. Até explodir, até você não aguentar mais, cara. Até acabar a gasolina que é infinita. Tá ligado? Então, cara. Aqui, ó. Chega aqui. Comprei uma coisinha pra você. Engroçador de capacete. Uma coisinha legal. Uma arma top mesmo. Parruda. Tipo essa Rambo X aqui, cara. Que realmente vai te ajudar muito lá no final. Beleza? Mas guarda muita moeda ainda assim, beleza? Continua guardando aí pelo menos umas duas mil moedas. O negócio é que aqui eu tô com moeda demais, né? Não é toda a partida aqui que eu consigo aumentar esse tanto de moeda aqui não, viu, bicho? Essa partida aqui pode considerar fora da curva. Uma das melhores partidas que eu ia já tive nessa temporada, cara. E questão de moeda estratégia. Tá saindo tudo perfeito. Tudo extremamente calculado. E nem o que tava calculado, meu amigo. Aqui tá saindo melhor do que o calculado, do que o planejado. Cara, que tá dando muito certo. E agora, pô, essa habilidade tá tunada. Porque nós temos, ó, o livro. Tá sozinho, né? Sozinho, sozinho tu se roda, né, meu patrão? Sozinho tu não vai pra lugar nenhum. E não tem ninguém pra te salvar. Coitado. Rapaz, apareceu alguém aqui. Ah, poxa, ouviu? Foi uma moto, não foi, vi? Ah, tu para de... Ai, dá susto em outro, mano. Ela bateu ali na quina. Eu tinha esquecido da existência dela. Cara, já vou recuperar esse... Cara, de moe, tu é doido, meu amigo. Que estratégia. Ô, ô, quando eu bato só... Só para dar uma explicação pra você. Quando eu bato assim, pô... É porque eu tiro o dedo da tela. Eu tiro o dedo da tela porque eu fico articulando aqui com a mão. Como se você estivesse me vendo, tá ligado? Eu fico como se eu estivesse no webcam aqui na câmera. Eu fico mexendo na mão do que eu tô falando mesmo empolgado. Eu tiro a mão do jogo pra tentar... Tá ligado? É expressar minhas expressões. Expressar minhas expressões com a mão, tá ligado? Como se alguém estivesse assistindo. Se assistindo aqui... Não é minha expressão facial, minha expressão física. Mas não tá, cara. Porque o... Câmera desligada, né? Que tal, bicho? Ah, pô, ainda vou mostrar meu rosto um dia. Eu vou mostrar pra você, cara. Pode esperar aí, não vai demorar muito não. Ó, é o seguinte. Cara, tá todo mundo do time vivo. Todo mundo que poderia estar vivo, né? Porque aquele... Aquele aleatório ali não tem jeito. Ah, você de novo, Tati Suiza. Olha ele lá, meu irmão. Olha ele. Agora não tem ninguém de novo pra te salvar. Toma, tu é doido, coitado do cara, meu amigo. O cara caiu, eu já fui pra cima dele. Ele deve ficar doido. A mesma moto, o mesmo cara. Mas que coisa, filha. Que coisa. O cara vai se rodar no cara. Pô, cara. Pô, esses aí não é inscrito do canal, não. Não tem jeito, não. Mas... Pô, cara. O cara não sabe fazer estratégia do gato também. Não é osso. Meu, eu tô sem o caminho aqui. Como o Diálogo. Eu tô tão ferrado aqui também, bicho. Salva os caras ligeiros. Inalador, sai daí. Tome. Pera, é só clicar. Cara, e um aviso importante. É que pra salvar fica mais caro lá do meio pro fim da partida, tá ligado? Então, você tem que, ó. No começo, você salva por 400 tranquilinho, moleza. Muito baratinho, meu amigo. Barato demais. Mas, quando chega pro meio da partida, não tem mais como você salvar com 400. Aí, meu parceiro. Essa lá para de 600. Então, fica de olho. Que se os três do seu time se rodar, você vai ter que desembolsar 1.800 moedas pra salvar os três de uma vez. Se os três caem de novo, já vai juntar mais 1.800. Vai ser 3.600 em duas salvadas. E, cara. Qual o benefício de eu jogar a score? Tem benefício também, cara. Não é só pra que você vai jogar porque você quer, não. Você pode jogar porque dá mais ponto. Dá muito mais ponto jogar a score. Mas, deixa o like aí. É, antes de eu te explicar porque que dá muito ponto, deixa o likezão. Tira o tempinho, um segundinho aí. E, também, é muito bom pra você. É bom pra mim também, claro, né? Mas, é bom pra você que eu vou saber que você tá gostando desse tipo de conteúdo. E vou trazer mais dessa maneira. Caraca, mané. Oxê. Ah, o cara pega aqueles trampolins que o cara pega o planador. Negócio top, meu amigo. A galera agora botando os bagulhos em nostálgios. Pode ajudar, galera. Agora, agora não tem essa, meu amigo. Agora é na raça. A gente vai na raça aqui. Na Rambo. Caraca. Então, não vai ter. É liberal, amigo. Aqui não. Enquanto eu estou com essa Rambo na mão. Ai, o cara tirando ali. Ai, meu irmão. Calma, 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 calma. O cara já levou um do time já, meu irmão. Não é assim. Cara, a gente já chegou no final da partida. A gente já tá muito bom. A gente vai ganhar muito ponto, beleza? É, rapaz, mas que cara agressivo, meu amigo. Ô, número 4. Faz alguma coisa. Faz alguma. E o que tem que fazer sou eu mesmo, rapaz. E eu vou torar gelo de vocês. Então, puxando no número 4, meu amigo. Não, calma. Calma aí, parceiro. Fica aí que eu vou estourar o felo de todo mundo ali, ó. Ai, o problema é que fica muito com a cabeça pra fora. Aí você toma. Vejam os caras puxando. Tu vai cair. Ah, quem caiu foi. Será que eu botei número 4? Ai, cara. Mas clica nesse ajuste na sua tela se você quer ver a melhor combinação. A melhor combinação não é essa que eu te passei. Mas a melhor combinação é essa que tá na sua tela. Eu te espero no ar. Ui.